O programa de hoje é o programa do Catarse. Toda a última quarta-feira do mês eu falo sobre os projetos que estão terminando no Catarse no mês seguinte ou no finalzinho do mês em questão que eu estou fazendo o vídeo. Nesse mês de dezembro, ou seja, nesse programa de novembro que eu estou falando sobre a finalização de dezembro, eu acho que deu uma diminuída o número de projetos em relação, pelo menos, aos dois programas anteriores. Talvez esse episódio seja um pouco menor do que quase uma hora que a gente tem e os outros, mas vamos mais direto ao ponto para não ficar enrolando. Para quem não conhece, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo onde várias pessoas colocam seus projetos, que podem ser aqui a página principal, mas se você entrar aqui no Explore, você vai ver as categorias, que pode ser de arquitetura e urbanismo, gastronomia, design e moda, socioambiental, várias categorias possíveis. E lá as pessoas podem contribuir com quantias variadas de dinheiro para que o projeto seja conquistado, para que a pessoa consiga sair do papel aquilo que ela tinha planejado. Isso em tempos diferentes, ele pode gerar produtos diferentes. Enfim, nesse episódio, nos programas que eu faço aqui no Shopping do Preston, eu tento focar três categorias que têm mais a ver com o meu canal, que são os livros, a literatura, sempre a literatura voltada para a questão de ficção científica, ficção propriamente, terror, ficção científica, que eu gosto principalmente, jogos e quadrinhos. Então, vamos começar com literatura, Assombrações do Pernambuco Velho, o primeiro volume, a Roberta Sirni, eu já venho acompanhando ela pelo Instagram, e ela vem colocando pequenas historinhas que são lendas de Pernambuco, lendas macabras de Pernambuco. Aqui ela está separando 62 histórias do folclore de terror de Pernambuco, num livro que vai ter, aqui tem todo o descritivo, toda vez que vocês entrarem no Catarse, aqui no vídeo eu vou deixar o link de todos os projetos que eu vou mostrar, e nesse primeiro volume, desse Assombrações do Pernambuco Velho, a gente vai ter 62 histórias curtas e viscerais, em 170 páginas. Ela já tem registro de 250 casos, para ter outros volumes. Aqui está um pouco falando sobre as histórias que a gente vai encontrar nesse livro. O projeto ainda tem 19 dias, meta flexível já bateu, 7.840. Meta flexível e meta tudo ou nada, são dois tipos de possibilidades, duas possibilidades para quem sobe um projeto. A flexível, ela não precisa chegar a 100% para que o projeto vá para frente. A meta tudo ou nada, se não conseguir 100%, daí o projeto, o dinheiro é devolvido para quem contribuiu, e o projeto não vai para frente. Esse livro, ele pode ser, você pode fazer o financiamento até o dia 12 de dezembro, e a partir de R$ 15,00 em PDF, a partir de R$ 45,00, mais um frete de R$ 16,00 para o Brasil inteiro, R$ 61,00, vocês levam o livro com um adesivo e marca páginas, para a entrega prevista para fevereiro de 2022. Seguindo, a gente já vai para os jogos. Aqui eu trouxe vários jogos de RPG, começando com altares RPG do grupo Coisinha Verde. Esse grupo, ele faz vários jogos de RPG, em vários sistemas, vários cenários diferentes. Aqui a gente está com uma fantasia medieval, em livros, a proposta são livros de 30 e poucas páginas, e podem ser jogados tanto solo, quanto com outras pessoas, e na ideia de fantasia medieval mesmo, é um sistema de D6 que eles usam. Aqui vai explicar um pouco o sistema do jogo, como que é o sistema de combate, e o livro vai ter 32 páginas, como eu disse, com dois modos de aventura, que vão vir junto com o livro, ou dois livros, são dois módulos à parte, mas que eles vão vir junto com as recompensas físicas, ou as recompensas em PDF. Aqui o projeto, ele é uma meta tudo ou nada, mas já conseguiu, está com R$ 16,00. Foram 18 projetos que o Coisinha Verde já fez, eu tenho alguns deles, já fiz vídeo sobre alguns deles no canal. E altares pode ser comprado até dia 5 de dezembro, com recompensas a partir de R$ 10,00 o PDF, e a partir de R$ 100,00, é possível conseguir os três livros, com cópias físicas, bloco de notas, acesso aos PDFs, o nome no agradecimento, e frete grátis, com entrega prevista para dezembro de 2021. Eles estavam prevendo poucas, uma tiragem bem menor, então a tiragem menor já foi encerrada. Continuando, a gente tem Herdeiros dos Antigos, da editora Chá. Herdeiros dos Antigos usa o sistema Power de Apocalipse, que usa três dados de seis lados para fazer os seus desafios, para fazer as suas jogadas. Esse cenário é um cenário de horror cósmico atual, um horror cósmico contemporâneo, do Jorge Valpaços, é um dos autores de quadrinhos, um dos autores de RPG independente mais conhecidos aqui no Brasil. E, bem, é mais fácil entrar aqui para conhecer. Ele usa o Power de Apocalipse com dois dados de seis lados, não são três, são dois dados de seis lados, que vão adicionar modificadores e tal, e dar resolução desses desafios nesse cenário, que é um cenário contemporâneo, mas com cultistas, com toda aquela pegada de Lovecraft, que a gente está bastante na moda. A meta flexível é de cinco mil, já conseguiu dez mil reais, então já conseguiu. A possibilidade do projeto é de apoiar até o dia 12 de dezembro, com recompensas a partir de oitenta reais. Vem o PDF junto, né? E aqui já vem o frete grátis para o Brasil inteiro. Então, previsto a entrega em junho de 2022, esse o livro por oitenta reais. Continuando para bestiários do folclore brasileiro. A Tria Editora, ela resolveu fazer criaturas, não é um sistema de RPG, mas ela faz três livros com criaturas do folclore nacional, que podem ser utilizadas nos três sistemas mais conhecidos, ou os três sistemas mais utilizados de ação, de RPG de ação, que é o D&D, quinta edição, Tormenta 20 e o Pathfinder, segunda edição. Então, para quem já joga RPG, principalmente, e joga nesses sistemas, né? O D&D, o Tormenta, ou o Pathfinder, e quer colocar outras criaturas, além das várias criaturas que já tem, principalmente das mitologias nórdicas, ou mitologias europeias, aqui a gente tem, por exemplo, só na capa dá para identificar o Saci, provavelmente o Boitatá, e essa outra criatura, eu não sei, só por causa do olho, mas parece uma onça e tal, mas são criaturas do folclore nacional, enriquecendo e trazendo outras possibilidades de aventuras para as suas sessões. A meta era tudo ou nada, mas já conseguiu 53 mil reais, conseguiu uma quantia bem grande, e tem várias metas extras que foram batidas, pode ser, o apoio pode ser até o dia 16 de dezembro, com 150 reais vocês conseguem o bestiário, comprar um sistema à escolha, né? Pathfinder, Tormenta ou D&D, com tokens digitais para ser utilizados, de todas as criaturas, para ser utilizado no Ro 20 ou outra plataforma, e além das metas extras incluídas. O frete não está incluído, a entrega para julho de 2022, então quando estiver pronto, eles vão cobrar o frete, isso porque as metas extras vão prever outros livros, outras coisas que podem vir junto, e aí não daria para fazer esse peso há tanto tempo, seis meses de diferença. Tem outras metas, 265 reais, vocês conseguem miniaturas da Cuca, do Saci, miniaturas, algumas delas, elas são exclusivas do projeto, aqui do Catarse. Bem, e aí vocês entrem para conhecer um pouco sobre como que funciona, aqui estão um pouco as miniaturas, de 32 milímetros, bem legal, tem as miniaturas, a miniatura grande, criaturas um pouco maiores, para vocês colocarem e jogarem esse RPG com grid, bem, para quem conhece RPG, vai gostar bastante, para quem apenas conheceu, então, por exemplo, para 15 reais ou mais, com esse apoio você recebe a miniatura de 32 milímetros da Cuca, então, se vocês quiserem só colecionar as criaturas, com 60 reais vocês conseguem, Cuca, Saci, Abati e o Boi da Cara Preta, aquele lá era o Boi da Cara Preta, uma das criaturas que estava aparecendo lá em cima. Enfim, conheçam o sistema, conheçam aqui esse bestiário do folclore brasileiro, e aí tem o número de páginas que vai variar para cada sistema, eles têm aprofundamentos diferentes, cada um deles. Continuando para Monstros e Tesouros, da Lorde Zebulon Games, esse é o primeiro jogo de tabuleiro, ou um card game, na verdade, que essa Lorde Zebulon quer trazer, que ela está propondo, é um jogo de aventura, que é muito inspirado na ideia de fantasia medieval, de RPG, onde cada personagem vai contratar aventureiros, para enfrentar criaturas em locais diferentes, eu vi o vídeo que eles fizeram, o Romir fez um vídeo, o Romir é um youtuber que fala sobre jogos de tabuleiro, e ele testa vários jogos, então é interessante conhecer o canal dele, e ele fez um vídeo justamente mostrando como que é o funcionamento desse jogo. Ele me lembrou muito, para quem joga jogos de tabuleiro, o jogo do Senhor dos Anéis, card game, que agora vai ter uma nova, uma versão parecida da mesma editora, mais com o Lovecraft, com a temática do Lovecraft, que a editora Galápagos está trazendo. O projeto, a meta é de 50 mil reais, é uma meta alta, necessária, são 400 cartas, esse monstro dos tesouros, conseguiu 13 mil até agora, mas ainda tem até o dia 17 de dezembro, para fazer o apoio, então conheçam, se vocês gostam de jogos de cartas, jogos de tabuleiro, e RPGs também, conheçam a proposta, que eu acho que vale bastante a pena, inclusive vejam os testes, para vocês conhecerem o jogo melhor, que acho que vale a pena o jogo. Ele está por 179 reais, estava nas primeiras 48 horas, já foi esgotado, mas está por 200 reais, e lembrando que são 400 cartas, 35 heróis, 65 terrenos, 100 monstros, 100 cartas de ação, 100 tesouros, o jogo é de 1 a 4 jogadores, com um tempo de 30 a 120 minutos. Bem, e aí vocês conhecem, conheçam o projeto, vendo as, vendo aqui, dentro do Catars, dá para ver como são as cartas, o que tem, vem cada uma delas, aqui que eu disse, as cartas de herói, as cartas de terreno, elas lembram bastante, esse sistema do Senhor dos Anéis, que foi um jogo bem interessante também, eles são dados de seis lados também, bem, tem até o livro de regras, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, além de ver esses, aqui ó, o protótipo do Romir Playhouse, como que funciona com a pessoa jogando, vocês podem conhecer também as regras, e estudar um pouco melhor, para ver se vale a pena. Começando agora com quadrinhos, eu já falei sobre livros, falei sobre jogos, ou livros e jogos também, com vários RPGs, agora vamos para os quadrinhos, começando com Anésia e Dolores, do Will Leite, o Will Leite é um quadrinista, que já vem trabalhando faz tempo, conheço ele pessoalmente dos eventos, estou com saudade do Will, que faz tempo que eu não encontro com ele, e aqui ele tem uma proposta interessante, Anésia e Dolores, são duas velhinhas, uma delas super ranzinza, e a gente vai acompanhar as histórias dela, ele publica essa série já faz um tempo, como tirinhas, e, bem, nesse livro, é um livro de 120 páginas, 136 páginas, onde ele vai reunir várias dessas tirinhas, publicadas entre 2011 e 2020, e uma história completa de 65 páginas, ou seja, metade do livro, é uma história completa, inédita, que ninguém viu ainda, num formato 20x20, num formato quadrado, é bem divertida, as histórias da Anésia, são muito engraçadas, e, enfim, o projeto, ele é 35 mil reais, em meta tudo ou nada, mas já conseguiu 111 mil reais, com metas extras, que foram batidas, é possível conseguir, até o dia 1º de dezembro, fazer o apoio, para esse livro, ele está a partir de 30 reais, está um preço, bem, bem bacana, com 40 reais, com frete, para a entrega prevista, em dezembro de 2021, mas, se vocês quiserem, por exemplo, vocês podem ter, o calendário, 2022, da Anésia, deve ser bastante engraçado, que aí, ele sobe 10 reais, ele fica 50 reais, com frete, para o Brasil inteiro, entrem, conheçam, ou pelo menos, vão procurar a Anésia, nas redes sociais, que vocês vão se divertir, bastante, aqui tem as metas estendidas, tem 8 páginas a mais, tem capa com verniz, tem capa dura, inclusive, enfim, conheçam o projeto, de uma comédia escrachada, a gente vai para a calmaria, do Felipe William Gruber, bem, o próprio título já diz, essa é uma história, de contemplação, tentando desvendar, o que é o amor, o livro, ele conta com, é um quadrinho, de 112 páginas, pintadas com aquarela, e narra, a descoberta do amor, de Lia e Tan. Bem, aqui eu só vou passar pelas páginas, para vocês verem como ela é bonita, é um traço cartunesco, mas que você tem todo esse sombreamento, é uma história bastante reflexiva, e essa arte, eu gostei bastante, a arte de divulgação, com essas páginas soltas, voando nessa tela desfocada, da personagem, numa balsa, já estou até imaginando o que pode acontecer, durante a história, os dois personagens, eles se conhecem na chuva, e a gente tem todo o desenvolvimento. Bem, são 112 páginas, aqui está todo o projeto, qual que é a ideia, de como que o autor pretende fazer, dá para conseguir outras coisas, além do Calmaria, tem um livro anterior, que chama Saudade, que faz parte de uma trilogia, Calmaria é o segundo, Saudade foi o primeiro, mas uma trilogia temática, não necessária, para você apreciar a história, e aí tem o Papel de Parede, Iman, Commission, e outros livros que o autor fez, o Felipe William fez, nesses anos, como quadrinista. Entrem aqui, conheçam, o projeto, Meta Tudo ou Nada, 40 mil, já conseguiu 45 mil, então já bateu a meta, aqui a partir, até o dia 4 de dezembro, está terminando, com metas a partir de 25 reais, vocês recebem Calmaria em PDF, e wallpapers do livro, a partir de 40, para os 20 primeiros, então já foi esgotado, a partir de 50 reais, mais o frete, de 13, 63 reais, vocês recebem, esse livro, tem dois wallpapers também, do livro, para o celular e desktop, nome do agradecimento, e o Calmaria impresso, para ser entregue em dezembro de 2021, também é um projeto, que está indicando, que já está pronto, vai entregar logo, Vamos lá, continuando para Escafandro, o Miss Hyde, a Escafandro, é um selo de quadrinhos, da UB Editora, na Ultimato do Bacon Editora, Escafandro, é uma série, que a cada dois meses, sai uma revistinha, de 32, 36 páginas, com histórias, que são adaptações, de grandes clássicos, com os mais variados artistas, dessa vez, no Miss Hyde, a gente vê uma adaptação, do conto do Médico e o Monstro, mas misturando com a Ilha Perdida, com elementos steampunk, então tem uma pegada, bem diferente do que a gente, vinha acompanhando, nas séries anteriores, e foi, e parece ser bem legal, principalmente, depois que eu conversei, com os editores da Ultimato do Bacon, lá no canal do Multiverso 38, e, bem, eles revelaram algumas coisas, alguns easter eggs, que a gente tem, em cada uma das revistas, enfim, conheça o projeto, é possível também, comprar, além da própria revista, da Miss Hyde, as outras histórias, da Ultimato do Bacon, tanto as outras histórias, dessa série, dessa série do escafandro, que vem com a caixa e tal, com autógrafo, sem autógrafo, ou as outras revistas, que eles estão publicando, nesse ano, aqui a gente vê, o projeto, ele vai até dia 4 de dezembro, terminando também, com uma meta de 4 mil reais, já bateu a meta, e a partir de 18 reais, a HQ Física, sem autógrafo, ela vai ser enviada, com 12 reais, ou seja, 30 reais, vocês recebem, o quadrinho em casa, e aqui com 18 reais, é o PDF, 26 reais, vem esses outros, essas outras coisinhas, juntas, enfim, 35 reais, vem com a caixa, bem, conheçam o projeto, é bem interessante, e a ideia dessa revista, também chamou a atenção, a proposta dessa revista em específico, ela é do Luiz Carlos Souza, com Rafael Dantas, e o Bernardo Spengler, continuando, vamos para, Dias Estranhos 4, A Máquina e o Encanto, da Risco HQ Independentes, a Risco HQ, é um coletivo de quadrinistas, que vem trazendo várias histórias, várias séries, Diferentes Dias Estranhos, é uma dessas séries, que vai mostrar, uma fantasia contemporânea, não com criaturas fantásticas, mas com uma questão mais, uma, pessoas, com poderes mágicos, por assim dizer, ou com superpoderes, esse aqui é o volume 4, de 5, ou seja, está terminando, tem só mais um, para encerrar, e eu comentei sobre, todas as três edições anteriores, em vídeos no canal, porque eu venho acompanhando, essa série, desde, desde que começou, Três Aprendizes de Penteceiros, enfrentam caçadores, de anomalias mágicas, ele me lembra, a forma como foi escrito, a forma como o cenário, foi construído, a série, a linha, o universo, de Mago Ascensão, que é um universo, de RPG, a gente já está, está se caminhando, para as últimas histórias, dessa série, além dela, a gente tem outras, aqui está falando, sobre cada uma das revistas, o que a gente encontra, tem a série Andarilho, também, eu tenho vídeos no canal, sobre Andarilho, e tem outras revistas, que foram publicadas, como o, Todo Ouro Que Puder Carregar, Má Influência, estou esperando Má Influência, chegar aqui em casa, tem o Holy Play, Holy Play foi a única, que eu não peguei, mas porque o ano, naquele mês específico, eu estava pegando tanta coisa, que eu acabei não comprando, mas também, tem uma proposta interessante, misturando, a ideia de RPG, e um casal, um casal, que acaba, se conhecendo, mas enfim, é possível conseguir, todas essas, esses outros quadrinhos, que já foram lançados, nessas, várias propostas, de apoio, o apoio, nesse caso, ele tem uma meta, de 8 mil, mas está numa meta, flexível, está com 3, quase 3 mil reais, e como é flexível, ele vai ser feito, feito de qualquer forma, ainda pode ser, o apoio ainda pode ser feito, até o dia 5 de dezembro, com, a partir de 40 reais, com frete grátis, para o Brasil inteiro, e a ideia, que a entrega prevista, seja para fevereiro de 2022, as revistas, elas têm 68 páginas, e elas são coloridas, então, 40 reais, com frete grátis, está num preço, bem interessante, agora a gente vai, nos caminhos de Juramidã, do Fábio Gimowski, Fábio Gimowski, também é um quadrinista, que eu conheci, faz pouco tempo, pelo Catarse, ele vem trazendo histórias, sobre, são contos, histórias mais longas, envolvendo, e com matemática, dos povos originários, seja inspirados, nas suas lendas, seja, nesse caso, sobre um mestre, renascido, no coração da floresta, feito-se pó, folha, raiz e coração, esse é uma figura, histórica, mas também, meio lendária, no Acre, e a gente vai acompanhar, os passos, desse, desse grande xamã, e como que ele se transformou, nessa pessoa, super conhecida, o projeto, meta de 9 mil, é meta flexível, já está com 6 mil reais, até o dia 6 de dezembro, e a partir de 10 reais, você dá um joinha, para o apoio, e a partir de 58 reais, vocês recebem, a gente recebe o livro, com 11 reais, ou seja, 69 reais, recebe o livro, em casa, essa, eu falo o livro, que ele, ele normalmente, aqui, tem o Samaúma, são livros grandes, o formato dele, é maior que o formato, americano, Ancestrais da Terra, por os dois, que eu, que eu já comentei, aqui no canal, tanto, quando eles foram ser, quando estava em lançamento, no Catar, quanto depois, quando chegaram aqui, o Samaúma, era encapadura, Ancestrais da Terra, não foi encapadura, ou ao contrário, alguma coisa assim, e enfim, a trajetória do Juramidã, ela se dá entre 1916, e 1920, a gente vai conhecer um pouco, sobre as origens indígenas, da Ayahuasca, e enfim, é uma história, que se passa no Acre, na Amazônia, divisa, lá com o Peru. A revista, ela tem, eu não lembro, quantas, quantas páginas que tem, as outras revistas, são mais de 100 páginas, aqui, vamos ver o projeto, aqui, edição, 164 páginas, de 164, 184, dependendo, de como for, o projeto, de como foi, o Catarse, com entrega prevista, para fevereiro, de 2022. Continuando, para jantar com amigos, da editora Quadriculando, ela vem trazendo, várias revistas, argentinas, essa aqui, é mais uma delas, o Rodolfo Santullio, com Marco Vergara, e vai contar, as desventuras, de amigos, que se reencontram, e tem alguma coisa, a ver, com, uma viagem, para Patagônia, e segredos, que estão escondidos, entre esses amigos, que vai abalar, bastante, toda a história, que esse grupo, tem junto. Eu, já me interessei, eu gosto muito, do roteiro, do Rodolfo Santullio, que eu já acompanho, de outras revistas, enfim, tem essa temática, dos amigos, de 20 anos de idade, que se reencontram, nos seus 30, e aí, toda essa mudança, que vai acontecer, com, e que mudou, para cada um deles, os conflitos, é um mistério policial, tem crimes, suspeitos, enfim, e o Santullio, eu gosto dele, para caramba. A revista, aqui a gente tem, é em branco e preto, e ela tem, 84 páginas, a gente está, numa meta flexível, então, não precisa atingir, os 5.500, embora seja, uma meta baixa, 7 de dezembro, é a data final, do apoio, e aqui, a partir de 40 reais, ainda dá, para conseguir, 40 reais, os 100 primeiros, é um desconto, de 35%, 47 reais, vocês recebem o livro, em casa, em janeiro, de 2022, e aí, tem outras, outras possibilidades, também, que é, para quem apoiou, o livro anterior, que é, o viúvo, e tal, bem, conheçam, essas, as possibilidades, de apoio, continuando, orixás, a revolta, dos eguns, essa, aqui, é uma série, do Alex Mir, orixás, ele vem, desde, 2011, ou, 2015, vou descer, aqui, embaixo, para, vocês vão vendo, um pouco, um pouco, da arte, mas, aqui, ele comenta, que, desde, do ano, de 2011, ele tem, essa série, dos orixás, que, vai, explorar, as mitologias, das religiões, de matriz africana, aqui, no Brasil, já foram lançados, três, seis livros, todos eles, eu comentei, aqui no canal, eu gosto muito, dessa série, são desenhistas, diferentes, são, normalmente, há mais de uma história, em cada um, desses volumes, e, aqui, a gente tem, mais uma, mais uma, mais uma da série, com uma revista, com 120 páginas, colorida, que, é possível conseguir, até o dia 7, de dezembro, a meta flexível, de 10 mil reais, está com 2 mil, mas, vai ser lançado, de qualquer jeito, pode ser, o apoio, pode ser feito, até o dia 7, de dezembro, a partir de 20 reais, a partir de 20 reais, é o PDF, e, a partir de, aqui, 40, 45 reais, com frete, de 15, a partir de 60 reais, vocês recebem, essa revista, que eu disse, de 130, 120 páginas, em casa, é uma série, que eu gosto bastante, essa orixás, e aqui, a gente vai ver a história, a revolta, dos egumos, tem, é possível, como conseguir, comprar as outras revistas, tanto de forma separada, quanto, as revistas, em conjunto, então, acho que vale, bastante a pena, bastante a pena ter, ela ganhou, vários HQ Mix, ao longo da sua, da sua história, de lançamento, e 2021, quer dizer, que está fazendo, os 10 anos, da série dos orixás, a entrega prevista, para janeiro, de 2022, aqui, uma outra revista, que é histórica, para mim, também, e claro, para o seu roteirista, que é, terapia, volume 2, do Mário Kau, o Mário Kau, é desenhista, a gente tem, outros roteiristas, que se reuniram, no site Petisco, para fazer, uma história, uma página, da história, por semana, acho que era assim, que era lançado, inclusive, dá para ler, toda a história, do terapia, por essa, pelo site, do Petisco, e o primeiro volume, foi lançado, já faz, já faz bastante tempo, se eu não me engano, foi em 2013, a primeira, a primeira história, e basicamente, o que a gente vai acompanhar, é uma história, na verdade, contínua, sobre, a terapia, de um garoto, os conflitos, de um adolescente, os conflitos, de um jovem, que ele está vivendo, conflitos amorosos, conflitos com ele mesmo, o texto do Rob Gordon, ele, e da Marina Korkis, eles têm bastante embasamento, nas teorias terapêuticas, na teoria, da psicologia, e da psicoterapia, então, ele é bastante embasado, além disso, o que, a história, ela é bastante, ela é bem legal, e é possível ler, o terapia volume 2, sem ter, o terapia volume 1, o primeiro volume, versão física, que esgotou, mas é possível, pegar a versão em PDF, ou mesmo, ler a versão, no site do Petisco, mas o que mais, me chamou a atenção, desde o início, é a arte do Mario Kau, a gente vê ele, se aprimorando, ao longo dos anos, testando, é muito experimental, a arte que ele traz, em cada uma das páginas, e, bem, eu vou mostrar um pouco, da arte aqui, para vocês, para vocês verem como, ela é bastante diferente, o capítulo 8, o capítulo 9, cada um dos capítulos, e o capítulo 10, é uma meta estendida, seria a meta inédita, mas tem ainda, os bastidores, a playlist, o texto, toda a trajetória, dos quadrinhos, do Mario Kau, ela é muito pautada, na música, o personagem principal, aqui na terapia, ele tem uma pegada, muito embasada, no jazz, no blues, inclusive, várias das páginas, elas, se dissolvem, através da música, e, enfim, vale, é muito interessante, que vocês conheçam, a revista, mesmo que vocês não comprem, conheçam a revista, ela vai ter, 160 páginas, em cores, papel cocher, cocher fosco, de 115 gramas, enfim, todos esses comentários, do que a gente, vai encontrar, para conseguir, é uma meta, tudo ou nada, ou seja, tem que atingir, 40 mil reais, está atualmente, com 23 mil, então, ajudem, contribuam, para que terapia, volume 2, seja feita, na versão física, porque vale, bastante a pena, ela, é possível, fazer o apoio, até o dia 10 de dezembro, e a partir, de 15 reais, vocês ganham, o PDF, dessa segunda versão, e a partir, de 55 reais, com frete, de 10 reais, 65 reais, vocês ganham, a revista, em casa, com o bookplate, autografado, pelos autores, mais a versão digital, do livro, vale, bastante a pena, é sério, eu gosto muito, eu gosto muito, da arte do Mario Kau, como eu já disse, em outros vídeos, praticamente, eu já falei, de toda a obra, do Mario Kau, tanto no quadrinhos, desde o quadrinhos em questão, quando eu escrevia, para o quadrinhos em questão, depois, para o Tapioca Mecânica, e nos vídeos, que eu faço, aqui no canal, do Chapéu do Presto, e essa terapia, faz parte, dessa história, dessa grande história, do Mario Kau, e que é muito, é muito legal, enfim, conheçam, pelo menos, entrem, nesse, nesse projeto, para vocês conhecerem, vamos continuando, com o monstro, encantado, do Fabio Koala, Cavalcante, aqui, a gente vai ter, uma história mais, não sei se eu posso dizer, uma história infantil, falando sobre, mistérios, que se escondem, uma cidade esquecida, no meio, da floresta, amazônica, a pegada, ela, pelos desenhos, ela é mais, ela é mais infantil, o desenho, e vai trabalhar, bastante, com mitologia, com as, as mitologias, do folclore, nacional, o livro, ele vai ter, 176 páginas, para ser entregue, entre março, e abril, de 2022, o projeto, meta, todo, nada, de 35.500, mas, já conseguiu, 44 mil, então, já, conseguiu, fechar o apoio, porém, quem quiser, comprar o monstro, encantados, pode fazer o apoio, até o dia, 13 de dezembro, de 2021, com, a partir de 47 reais, vocês ganham, o livro, o monstro, autografado, tem a página de apoio, marcador, em página, e o frete, frete zerado, o frete, já, incluso, o que torna, sempre, bastante, interessante, aqui, conseguiu, 44 mil, então, daqui a pouco, vai liberar, o imã, de geladeira, já tem verniz, localizado, na capa, fala desenhista, Ziraldo e Maurício, só tão verbo, essa aqui, talvez, deveria estar nos livros, o Fabio Shoa, ele junta, dois depoimentos históricos, dos mestres, do traço, nesse livro, imperdível, segundo a frase dele, são, dois dos quadrinistas, de maior reconhecimento, que a gente tem no Brasil, o Maurício de Souza, e o Ziraldo, e aqui, a gente tem, depoimentos deles, conhecendo, um pouco mais, sobre a história, sobre a trajetória, de cada um, desses dois, grandes autores, num livro, de 240 páginas, bem, o livro, ele tem, meta de 22 mil reais, ela é uma meta flexível, então, vai ser lançado, de qualquer forma, mas, está com uma meta, está com um apoio, bem baixo, bem, o projeto, vai até o dia 13 de dezembro, né, pode fazer o apoio, a partir de 48 reais, com frete de 17, a partir de 65 reais, vocês recebem o livro em casa, com entrega prevista para janeiro de 2022. Também é possível retirar, se vocês forem de São Paulo, por 48 reais, o preço só do livro, vocês têm o frete, pegando nas lojas, nas comic shops, Itibã, Comics, Comic Boom, Loja Monstra, e a Ugra. eu acho, a Itibã é a única que é de Curitiba, as outras são, são de São Paulo, então, se vocês puderem, tiverem esse acesso, vale a pena economizar no frete, de 17 reais, e pegar o livro, diretamente, nessas, nessas lojas, também, a partir de janeiro, de 2022. Depois, tem outras possibilidades, também, com postais, com, sempre tem esses, esses extras interessantes, nos projetos do Catarse. O Reino de Carcosa, da Editora Draco, a Editora Draco, ela já vem trazendo, faz tempo, livros de horror, antologias, principalmente, e o Reino de Carcosa, vai trazer, uma certa continuação, para o Rei Amarelo, que foi um dos primeiros, que eles lançaram, da trilogia do, da trilogia do horror, que não ficou, só na trilogia. Enfim, os autores voltam, para explorar, os mitos Lovecraftianos, mais, que tem grande inspiração, na verdade, do Rei Amarelo, que é um livro, foi feito, no final do século XIX, um livro, sobre um livro, uma peça de teatro, que assombra, tanto as pessoas, que deixa, elas completamente loucas. O Reino de Carcosa, tem a meta, de 10 mil reais, tudo ou nada, conseguiu já 11 mil, então, já, a meta, já foi batida, ele vai sair, de qualquer jeito, até o dia 23 de dezembro, pode fazer o apoio, e a partir de 55 reais, com frete incluso, para o Brasil inteiro, vocês conseguem o livro. Além disso, vocês ganham um desconto, de 20% para qualquer livro, da editora Draco, comprando no site deles. Aí tem esse, aqui é o Rei Amarelo, eu já fiz um vídeo, no canal, sobre o Rei Amarelo, eu tenho os outros, que eu fui comprando devagar, mas, acabei não, não, não lendo ainda, e está na minha, imensa pilha de leitura. O livro, essa, o Reino de Carcosa, ele é do Marcos Guerra, e com o Will Silva, na arte. Enfim, entrem, essa, a revista tem 86 páginas, ela é branco, preto, amarelo, seguindo, a linha dessa trilogia, que eu tinha comentado, aqui, o Rei Amarelo, Cthulhu, e Demônios, elas sempre tinham, uma cor, uma terceira cor, além do branco, e do preto, ou, talvez, uma segunda cor, além do preto, e da não cor, que a gente tem, da cor e da não cor, a gente tem o amarelo, o azul, ou o vermelho. Conheçam, vale a pena, se vocês gostam de terror, eu lembro que o Rei Amarelo, eu gostei bastante, já foi lançado, faz um bastante tempo. Agora, vamos para a Editor 85, com uma meta flexível, de 39 mil reais, para trazer, os seus maiores, os maiores lançamentos, os maiores títulos, da editora, que é o Morgan Lost, e o Damper, para fechar esse ano, com esses dois, quadrinhos de horror, um que mistura, mais policial, e outro que mistura, às vezes, um cenário de guerra, às vezes, um cenário, mais de ação, um desenvolvimento, mais de ação. Ainda não está fechado, que dia que vai terminar, mas, o Leonardo já falou, que é no final, nesse, meados de dezembro, deve terminar, essa, essa campanha, é, o que vem na revista, o que vem na campanha, é o quarto volume, de Morgan Lost, e o oitavo, de Damper. Aqui, a gente tem, o Morgan Lost, com 196 páginas, né, sempre vem duas histórias, que é em preto, branco e vermelho, sempre bom lembrar, isso aqui já é na linha, da série Bonelli, que eu sempre comento, e vem as edições, sete e oito, da série do Morgan Lost, olha só um pouco, da arte, e a outra revista, né, a revista do Damper 8, a gente tem, as edições, trezentos e oitenta e oito páginas, com as edições, 28 e 29, que formam um arco, e 31 e 32, que são histórias, é, independentes, né, no desenvolvimento, do personagem, e olha só que arte, sensacional essa, essa daqui, principalmente dessa memória, desse flashback, já, já, já me interessei, bem, eu gosto muito do Damper, e gosto do Morgan Lost, eu gosto da Sérgio Bonelli, e gosto do Editor 85, então é só rasgação de seda, se eu começar a falar aqui, bem, como eu disse, ela está em meta aberta, né, ela ainda não, a Editor 85 ainda não fechou uma, a campanha, mas vai fechar em dezembro, é possível pegar, a partir de 81 reais, o combo do Morgan Lost e Damper, ou separados, Morgan Lost e Damper, separados, e as outras revistas, da, dos títulos, né, que são lançados pela Editor 85, sempre com frete, mas aí o frete varia, né, 17 reais para, para duas edições, para uma edição é, é 11 reais, essa aqui, por exemplo, tem os quatro volumes do Morgan Lost, fica 24 reais, né, isso vai variar, de acordo com, de acordo com o peso, do produto, a ideia é que seja entregue, em fevereiro, de 2022, agora, a gente vai para, grafite, a Editora Grafite, é uma editora, que tem bastante coisa, no Catarse, né, ela, basicamente, só tem coisa no Catarse, pelo menos, por esse ano, e atualmente, ela tem em aberto, alguns, alguns vários produtos, dentre eles, o que a gente encontra, é o Kenomichi, espero não ter falado errado, que são histórias de samurais, do Júlio Shimamoto, Samuel Star, volume 3, com a história Legião, Welcome to Springville, volume 2, e a gente tem também, o Habitantes do Cosmo, volume 1, todos esses, fechando agora, em dezembro, então, é uma história, é um resgate nacional, é um resgate internacional, é uma revista inédita, de terror, de uma série italiana, que não é a Sérgio Bonelli, que é a Bulg's Comics, e aqui é um livro nacional, da Prancélia Pereira, é uma série, que vão ter 5 ou 6 livros, num universo, que se passa no futuro, mas com uma pegada, bastante, nacional, no sentido, de trabalhar o folclore nacional, trabalhar as mitologias, nacionais, entre em cada uma, desses projetos, a gente tem, são todas metas flexíveis, e o apoio está previsto, até março, de 2022, para ser entregue, todas as, todos esses, esses livros, também, em cada um desses projetos, é possível conseguir, outras, outros títulos, da editora, grafite, e tem a Juru Juba, mas esse ainda tem mais tempo, esse aqui vai contar, sobre a fundação, da cidade de São Luís, é um quadrinho, do Iramira Araújo, um historiador, mestre, em história também, e que eu já li, a revista, é bastante interessante, e tem um vídeo, para eu fazer, para vocês conhecerem, eu li a versão PDF, mas ela já foi lançada, em 2011, então também, é um resgate, embora mais, mais recente, e para terminar, depois da grafite, a gente vai, para a editora Red Dragon, o Red Dragon, também começou, a trazer, os, quadrinhos da Bonelli, pelo menos, pelo Catarse, desde o início do ano, ele saiu do Catarse, para ficar só com a loja, a loja, a loja própria, e, mas trabalhando ainda, com o sistema de pré-venda, atualmente, a gente tem o Rei Bárbaro, o volume 2 do Rei Bárbaro, em pré-venda, o Camulus, A Última Caçada, e o Mr. No, volume 2, que pega as histórias, de 246, 47, 48, são histórias inéditas, no Brasil, e no momento, pós-reformulação, do personagem, enfim, esse é o vídeo, que eu faço, sobre o Catarse, todos, todo final de mês, espero que tenham gostado, do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Shopping do Presto, no Facebook, me sigam no Instagram, na Robo Presto Gal, onde falo sobre filmes e séries, todos os dias, com resenhas novas, e conheçam o Catarse, o Catarse, é uma plataforma, de financiamento, muito interessante, eu não falei, sobre tudo, de quadrinhos, de jogos, de literatura, quanto mais, das outras categorias, que a gente tem aqui, então conheça a plataforma, ela é bastante importante, para as pequenas editoras, para os quadrinistas, ou para os autores, independentes, e para muitos outros, produtores independentes, terem o seu projeto, verem o seu projeto, existir, passar a existir, enfim, eu tenho o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, porém, nesse programa, eu peço para que compartilhe, para que mais pessoas conheçam, esses projetos do Catarse, e para que mais pessoas, comprem, a partir dessa plataforma, para ajudar, cada vez mais, esse, essa cena, independente, ou essa, essa cena pequena, dos, dos quadrinhos, da produção, nacional, valeu, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos, bons livros, bons jogos. e bons livros, 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 Obrigado.